Porque isso aqui, ele meio que dá uma geral em arquivos que não prestam no iPhone, tá? Fica tranquilo, como eu falei, não vai precisar apagar nada. Fala, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que o seu iPhone não esteja travando, porque se ele estiver travando, nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode fazer pra ele parar de travar. Eu sei que quem tem iPhone, geralmente, costuma guardar muito arquivo, muita foto, muito documento, muita planilha, muita foto de WhatsApp, vídeo de WhatsApp, e com o tempo, não é nem culpa do sistema do iPhone, mas sim culpa de muitos arquivos que você tem aí que faz o seu iPhone travar. E nesse vídeo eu vou te ensinar agora o que você vai fazer pro seu iPhone poder parar de travar e pra poder voltar a funcionar tudo lisinho novamente, beleza? Então, gravando aqui a tela do meu iPhone, eu vou mostrar pra vocês como que você faz. Você vai pegar, vai lá em ajustes, foi em ajustes, você vai vir aqui em geral, certo? Clicou em geral, vai vir aqui em redefinir e clicar em redefinir todos os ajustes, colocar seu código e redefinir. O que que isso vai fazer então, Belônia? Isso vai redefinir os seus ajustes somente, não vai apagar nada no seu iPhone, não vai apagar foto, não vai apagar nada. Só vai perder as suas redes Wi-Fi salvas, vai perder o seu Face ID ou a sua digital, mas isso aí é só você redefinir de novo. Porque isso aqui, ele meio que dá uma geral em arquivos que não prestam no iPhone, tá? Fica tranquilo, como eu falei, não vai precisar apagar nada. Outra dica muito importante também é você vir aqui nas suas fotos, tá? E clicar em apagados. As fotos apagadas, você vai selecionar, apagar tudo, apagar sete itens, beleza? Feito isso, apagando a pasta, apagados, e fazendo isso de redefinir todos os ajustes do iPhone, seu iPhone vai ficar muito mais rapidinho, fechou? E se você gostou dessa dica e fez sentido pra você, deu certo, comenta aqui embaixo pra eu saber se deu certo. Um abraço.